O vereador Toninho Vespoli do PSOL é o nosso convidado hoje aqui no Jornal da Câmara. Vereador, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Wagner. Prazer recebê-lo, vereador. Nós vamos conversar sobre vários assuntos que estão em pauta aqui na Câmara. Tem plano diretor, tem orçamento, tem escolas públicas na periferia, essas diligências que o vereador Reis tem feito. Mas o senhor apresentou um projeto de lei, o projeto de lei número 270, que prevê a redução no número de alunos nas salas de aula das escolas municipais. Esse projeto de lei, como é que está o andamento dele? Foi vetado na CCJ? Isso, o relator foi o vereador Abuane, e ele fez um relato que era pela inconstitucionalidade do projeto, e sem muita discussão, acabou indo para voto na CCJ, e o pessoal votou com o relator, no caso, pela ilegalidade. Como é que ele foi considerado inconstitucional, vereador? Então, segundo o que eu li o relatório, ele colocava que diminuir a questão de alunos nas salas de aula seria algo privativo do executivo, e que não caberia ao legislativo fazer projeto nesse sentido. Então, aí ele optou pela legalidade. Mas aí que eu quero colocar algumas reflexões, né? Eu acho que aqui é uma casa de debates. Então, eu acredito que muitos projetos aqui, e eu posso citar alguns, são nitidamente ilegais, mas eu acho que a CCJ acaba aqui aprovando, e eu não sou contra isso, sou até a favor, porque eu acho que você consegue que aconteça o debate na casa. Porque se ele é ilegal, isso depois o executivo irá vetá-lo com certeza. No caso, o que o senhor está explicando ao telesplicador da TV Câmara é, só o prefeito Fernando Haddad, segundo o parecer da CCJ, teria a atribuição de deliberar sobre o número de alunos nas classes das escolas da rede municipal de ensino. Isso. Nós temos divergência, porque isso já foi matéria aqui de outros vereadores, foi o Carlos Janazzo, já colocou um projeto muito semelhante, ele depois foi eleito deputado estadual, e foi engavetado o projeto por conta que não tinha mais ninguém do pessoal na casa para desarquivá-lo, certo? Mas agora, vereador, com relação ao veto, o que o senhor pode fazer regimentalmente falando agora? Então, a gente tem 30 dias para entrar com o processo, né? O senhor pode reapresentar o projeto? O que pode ser feito? A gente pode, na verdade, fazer um processo agora, por 30 dias, a gente pode entrar com o recurso, e o ano que vem... Para que ele volte para a pauta. Para que ele volte para a pauta, e quem vai decidir ser o plenário, e o ano que vem a gente poderia reapresentá-lo. Mas eu queria só colocar aqui para vocês uma questão que eu acho importante. Tem o projeto de lei 473-2008, cria a superprefeitura do Brasil e Paris. E isso passou no CCJ sem nenhum substitutivo. Esse foi do vereador Adilson Amadeu? Isso. E eu concordo com o projeto, eu acho que o Adilson está certo, tem que botar as questões de debate na casa. Se merece uma superprefeitura, aquela região, se a Moca é realmente... Se está sobrecarregando uma determinada região... E tem um outro projeto, 262-2013, assinado por 47 vereadores, cria a Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, que é do vereador Giamadeiras, que eu também tenho concordância, tem que colocar o debate. Mas se você pegar, ó, lei orgânica do município, artigo 69, compete privativamente ao prefeito. Isso no seu parágrafo 16. Propor à Câmara Municipal projetos de lei sobre criação e alteração de secretarias e subprefeituras. Quer dizer, isso aqui está bem explícito. Então, vereador... É privativo, é privativo do executivo. Só que a CCJ foi lá e votou esses dois projetos, né? Que eu tenho até concordância, que eu acho que tem que ter o debate. Então... Agora, assim, no nosso caso, no nosso projeto, nós temos legalmente, temos todas as convicções que o nosso projeto não é privativo do executivo. Mas o senhor está criando um argumento, se eu entendi direito, se eu não entendi, o senhor, por favor, me corrija. Segundo o qual, a CCJ abriu uma espécie de jurisprudência em questões que eram de atribuição do prefeito que ela deliberou. E que essa regra não foi adotada em relação ao seu projeto. Aí eu insisto na pergunta que a Adriana me fez há pouco. Regimentalmente, o que é que pode ser feito uma vez que deliberar sobre a questão do número de alunos nas classes, nas salas de aula, da rede municipal de ensino, é algo que tangencia no interesse público. Isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar agora com pedido de reavaliação. Então nós temos 30 dias para fazer isso e nós já vamos fazer todos os exercícios que eu estou colocando aqui, também vão ser falta lá da nossa intervenção. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que um recurso desse, às vezes, não é votado rapidamente aqui na casa. Então, também, no ano que vem, nós vamos colocar, reapresentar novamente o projeto de lei. Porque isso é algo que você... Eu estive na greve dos professores aí, desse ano. Em todas as assembleias. Conversei, eu não ia para o caminhão de som, eu ia ficar conversando com os professores. Isso não é uma reivindicação minha, particularmente do Torninho Véspera e do PSOL. Você vai conversando com os professores, você vai ver que essa é a principal bandeira, hoje, da educação na cidade de São Paulo. Então, na hora que a CCJ acabou dando o parecer desse, aprovando, não atingiu o Torninho Véspera e não atingiu o PSOL, atingiu a educação pública da cidade de São Paulo. Sim. E o senhor é educador, né, vereador? Sim. É isso. Tá legal. Vereador, vamos voltar a falar sobre isso, vamos acompanhar a tramitação dessa reapresentação, desse recurso no âmbito do Legislativo, e vamos voltar a trazer esse assunto aqui para o jornal. Ah, com certeza. Combinado? Obrigado, vereador. A Unifesp pode assumir a administração de um hospital...